Quem é minha princesa? 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 Que tá muito frio, muito frio. Quando eu acordei hoje, tava 12 graus com sensação de 10, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas tá muito frio e hoje vocês vão acompanhar o meu dia. Então se você é novo ou nova por aqui, já vai deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer cada vez mais. Então se você puder fazer isso por mim, eu agradeço muito. Gente, eu coloquei aqui, fiz uma hidratação, coloquei a touca aqui e agora eu tô esperando agir. Nesse frio sim, fui lavando o cabelo, mas a água tá uma delícia. E eu não lavei na água quente, eu lavei na água morna, tá? Agora esperar que agir. E eu vou lá fora colocar comida e água pra Lully, porque já tá precisando. Então vamos lá que eu vou gravar pra vocês. Gente, já tá de tarde, já almocei e já passou um tempão. E meu celular tava carregando e eu tive tempo só de vir agora pra falar com vocês, mas vamos lá. Gente, pelo amor de Deus, ignorem que daí eu tá de touca assim. Eu sei que o negócio tá tenso, mas é por uma boa causa. E já tô aqui dentro do viveiro da Lully, ela tá falando. Tô aqui dentro do viveiro da Lully. Como esses dias tá fazendo muito frio, e o viveiro dela aqui é todo aberto, aqui acaba, né, claro, ficando gelado também. Então pra ela não sentir esse frio, a gente foi e cobriu ali, ó. Tá com essa tábua aqui pra não passar vento. A gente colocou esse pano amarelo aqui, minha mãe colocou um tapete por cima também. Essa tábua tá aqui, essa é a gaiola, ela tá aqui dentro. Essa tábua também pra não passar o vento, né, porque o vento acabava derrubando o pano. Então ela tá bem protegidinha aqui, e pra ela não sentir frio. Então agora eu vou pegar, vou colocar comida e água pra ela, que a comida e água também tá lá dentro da gaiola. Então vamos lá. Olha o meu bruxo, cadê? Cadê, mãe? Quem é minha princesa? Quem é? Quem é minha princesa? Quem é? Quem é, amor? Quem é? Os próximos vídeos, provavelmente vocês vão ver eu só de roupão mesmo, porque com esse frio, gente, eu vivo 24 horas por dia com roupão. Só tiro mesmo a hora de dormir. Mas não tem pão. E água e sabão lava tudo, é só botar pra lavar, gente. Água e sabão lava tudo, só não lava a líquida do falador. E é isso. Gente, eu sou a única, eu e minha mãe, a gente é a única que a Lulia ainda deixa pegar, sabe? Eu, ela nem deixava. Ela começou a deixar agora porque eu que mais coloco comida e água pra ela. Mas nem comigo ela não deixava. Ela ficava querendo me morder e tudo. Agora ela tá mais, assim, de boa comigo. Mas outra pessoa colocou a mão aqui, ela arranha um pedaço do dedo. Sério mesmo. Porque a bichinha é terrível. Vou trocar a água dela. Quando tá calor, ela fica solta aqui mesmo dentro do viveiro. Ela sobe aqui, fica brincando e tudo. Mas com esse frio, infelizmente, a gente teve que fazer isso. Porque senão ela ia ficar doente, né? Porque a gente tá fazendo muito frio, principalmente à noite. Então, pra evitar que ela ficasse doente ou até mesmo, né? Fosse acontecer o pior. A gente fez isso porque pelo menos ela fica quentinha. Hoje é o dia seguinte. Eu não consegui finalizar ontem o vídeo com vocês. Mas antes de ontem, a gente fez uma coca mole. E eu vou colocar aqui pra vocês como que eu fiz certinho pra vocês verem. E também fazer aí na casa de vocês. Então agora, fica com o vídeo aí. Gente, eu vou dividir aqui. Porque senão não vai dar. Vai ser muito, porque não vai tá bem. Então eu vou dividir aqui nessas duas vasilhinhas. Vamos arrumar essa bagunça primeiro. Um pouco melhor. Um pouco melhor. Tchau. Tchau. Eu vou usar o Doritos, mas vocês podem usar o Nachos mesmo. Tchau. 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 Tchau.